Eu recebi uma pergunta falando a respeito de provas de mestrado, né, a pessoa colocou assim que ela já tentou várias vezes, né, prestar o exame de ingresso para o mestrado, mas ela não consegue aprovação e aí a pergunta é, né, dicas por onde começar, o que que precisa ser feito e tudo mais. Primeiro ponto, pessoal, nessa situação, se tem alguém aí que já prestou a prova do mestrado, isso não vale só para mestrado, poderia ser um concurso público, qualquer prova que de certa forma você já tentou, né, e não conseguiu os resultados desejados, por que que isso acontece? O primeiro ponto é, pode ser que você está com dificuldade em relação a conhecimento técnico, ou seja, precisa trabalhar alguns pontos, né, quando eu falo conhecimento técnico, o que que é isso? É o que a gente aprende na faculdade, né, então, ah, eu sou químico, o que é conhecimento técnico? É todo o conteúdo de química que nós aprendemos na universidade. A grande maioria das pessoas que apresentam dificuldade no conhecimento técnico é porque tem problemas, tem lacunas na base. Então, às vezes, eu não tive uma boa formação no ensino médio, ingressei na faculdade, não tenho uma boa formação também, e vão ficando lacunas, né, durante essa trajetória. Não tem como a gente dar um passo a mais se a base não está bem estabelecida. Eu preciso ter uma base bem consolidada para que eu consiga realmente caminhar, né, e fazer o mestrado, prestar um concurso, seja o que for. Mas tem um ponto que pode ser, né, é uma virada aí para vocês no sentido de, será que meu problema realmente é conhecimento técnico? Porque pode ser que você vai fazer uma prova, e o simples fato de fazer essa prova pode te deixar nervoso, e você não consegue realizar a prova naquele momento. Mas quando você pega essa prova para fazer em casa, quando você estuda em casa, você tem uma boa performance. Quando você está numa situação que você não está sendo pressionado, que você não está sendo avaliado, de certa forma você apresenta uma boa performance. O seu problema pode ser no dia do exame. Se isso acontece com você, muito possivelmente o seu problema não é conhecimento técnico. Pode ser sim que você tenha conhecimento suficiente, que você tenha uma boa base na sua formação, mas o problema pode estar, né, no que nós chamamos de gerenciamento das emoções. Então, esse é um teste fácil. Pega uma prova de um concurso, ou a prova que você mesmo fez, tenta fazer em casa. Se você conseguir, se tiver fácil para você em casa, muito possivelmente não é problema de conhecimento técnico, tá? E por que eu falo isso, pessoal? Quando a gente fica nervoso, quando a gente fica ansioso, tá? O nosso corpo, ele está sendo preparado para uma situação de perigo. Então, sentir medo, sentir frio na barriga, biologicamente falando, significa, né, o nosso cérebro reconhece como uma ameaça. E o que é uma ameaça? É um animal que vai me atacar? É algo que está comprometendo a minha integridade física. Então, sempre que você sentir medo, que você sentir nervoso, toda uma alteração no seu corpo vai acontecer, né, uma alteração química, inclusive, que vai trazer mudanças fisiológicas, vai começar a transpirar, o coração acelerar, enfim. E nós temos a liberação de adrenalina e cortisol. Esse cortisol, uma vez liberado, ele atinge uma região do nosso cérebro, onde estão armazenadas as memórias. E o que que acontece? Você não consegue resgatar essas memórias. Então, uma pessoa que está nervosa, ela não tem racionalidade, ela não tem raciocínio lógico, ela não consegue lembrar de coisas que ela sabe. Então, dificilmente você vai conseguir resolver uma questão, você vai conseguir dar uma boa aula, você vai conseguir se sair bem, se o nervosismo, de certa forma, estiver presente. Então, as questões emocionais, existem estudos que mostram que elas representam em torno de 80% da sua performance. Então, existe pessoas que elas não têm muito domínio do conteúdo, elas não sabem muito, elas sabem pouco. Mas elas têm um gerenciamento das emoções tão bom, que esse pouco que elas sabem, elas conseguem mostrar. E uma pessoa que às vezes é o aluno nota 10, que ele sempre sabia tudo, quando ele vai para uma situação real, ele fica nervoso, fica ansioso, e ele não consegue aplicar aquilo que ele sabe teoricamente. E aí começam os problemas de performance. Então, pode ser que uma pessoa que não sabe muito, ela performa melhor do que uma pessoa que tem um domínio muito grande de um conteúdo. Por quê? Porque a performance não depende só de conhecimento técnico. A performance, ela depende desses quatro fatores que eu coloquei para vocês. Depende de o que eu estou fazendo, precisa estar alinhado ao que eu sou, ao que eu gosto, às minhas habilidades. Isso vai me dar motivação para que eu consiga vencer os desafios. Até porque dentro dessa questão de fazer um mestrado, fazer um mestrado é um desafio para qualquer um de nós. É um passo que você está dando acima da situação que você está, do nível que você está. Você está subindo um degrau. Então, fazer um mestrado, a gente sabe que não é fácil, é um desafio. Então, isso também precisa estar alinhado comigo, para que eu consiga passar por essa fase da melhor forma possível, e passar por essa fase com motivação. É o que a gente chama de estado de flow. O que é o estado de flow? O estado de flow é você estar fazendo algo que aquilo é tão interessante, aquilo é tão empolgante que você não vê o tempo passar. Você esquece de comer, esquece de ir ao banheiro, esquece de tomar água, esquece de fazer as coisas de tão interessante que aquilo está para você. Então, isso mostra, uma pessoa que atinge esse nível, mostra que aquilo que ela está fazendo está alinhado com ela. Então, esse é um ponto importante. Além disso, eu preciso ter conhecimento técnico, eu preciso saber também do conteúdo. Isso também é algo que vai refletir na minha performance. Mas, além disso, como eu falo, um dos pontos mais importantes é a inteligência emocional, é saber gerenciar as emoções. Porque se eu não consigo gerenciar as emoções, eu não consigo mostrar quem eu sou, eu não consigo mostrar o quanto eu sei, eu não consigo chegar na minha melhor versão. Então, pessoal, o que eu pergunto para vocês é, se vocês estão tentando algo, seja um mestrado, seja um concurso, seja o que for, e vocês não estão conseguindo o resultado desejado, verifiquem esses pontos. Se você fizer essa mesma prova, fora dessa situação que você está sendo avaliado, que você está sendo controlado, como seria o seu desempenho? É fácil para você? É difícil? Se for difícil, então a gente precisa trabalhar conteúdo técnico. E para trabalhar conteúdo técnico, tem um jeito certo de fazer isso, tem método para a gente estudar. Não é estudar de qualquer jeito, né? Esse é um outro ponto que conecta a uma outra pergunta, né? Uma pessoa perguntou o seguinte, quando que eu devo me preparar para um concurso público ou para uma prova de mestrado? E eu falo assim, agora, o que significa agora? Eu não sei em que nível você está, não sei se você é aluno, se você está na faculdade, se você, eu não sei, o que eu sei é, se você é um aluno, entenda que a faculdade é o preparo para qualquer coisa que você vai ter na sua vida profissional, seja mestrado, seja um concurso, seja um emprego, seja empreender, é o preparo. Então, se você pensa em fazer um concurso, tudo que você está aprendendo na faculdade, a maneira como você encara, né, a faculdade, é uma forma de preparo. E eu sei que tem muitas pessoas que estudam, que levam a sério, que tiram excelentes notas, mas que não tem os resultados que desejam. E isso pode ser um simples problema em relação ao como estudar. Existe técnica para estudar, o estudo, ele é um processo ativo, ele não é passivo. Então, pode ser que eu tenha notas excelentes, esse é outro ponto, nota não representa a performance de uma pessoa. Tá? Porque eu posso tirar uma boa nota e aí o tempo passa, eu esqueço o conteúdo. Isso já aconteceu com alguém, pessoal? Quantas pessoas que fazem uma prova hoje, vai super bem. E aí passa um determinado período, você não lembra mais o conteúdo que caiu nessa prova. Uma semana depois, basicamente, você não lembra mais desse conteúdo. Isso é muito comum, isso mostra que a gente está estudando de uma forma que não é correta. E nós vamos falar ao longo dessa semana, como que eu preciso estudar, se realmente eu quero estudar de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, de uma forma que realmente eu vou estudar aquilo por um momento e eu vou fixar esse conteúdo. Porque o que acontece é, cada vez que a gente tem um concurso, é aula para preparar, são várias coisas para fazer, a gente precisa ficar revendo esse conteúdo. E isso é perda de tempo. Porque se eu aprendi, se eu vi isso de uma forma bem vista, não era para eu esquecer. Mas a gente vai esquecendo todo esse conteúdo. Então, vários assuntos que a gente viu na faculdade, não lembro mais. Então, por que eu não lembro? Possivelmente, porque a gente não aplicou um método correto de estudo. A gente precisa entender como que o nosso cérebro funciona, como que a gente aprende, para que a gente desenvolva um método baseado no funcionamento do meu corpo, no funcionamento do meu cérebro. Eu preciso me entender para ver qual é a forma mais eficaz. Não é estudar de qualquer jeito. Estudar de qualquer jeito não vai garantir que você aprendeu. Então, a gente precisa, assim, dar atenção ao conhecimento técnico. Ele é importante. Mas não é só isso que conta. Também existem outros fatores, tá?